Elas se divertiram e cantaram do jeitinho que aprenderam. Foram meses de ensaio até que esta durminha estivesse pronta para a cantata natalina apresentada no Cine Teatro da Cidade. Todos são alunos da Rede Municipal de Ensino de São Luís. Seja rico, seja pobre, um velhinho sempre bem. É muito importante que essas crianças aprendam a cantar desde pequenos, porque quanto mais cedo, mais musicalizadas elas vão ficar. Ao todo, 346 crianças de 4 a 14 anos de idade participaram do projeto. A ideia foi transformar a música em um instrumento de ensino e cidadania. E deu certo. Os alunos conseguiram colocar em prática tudo o que aprenderam e deram show para os amigos, familiares e educadores. Esse trabalho já vem acontecendo na rede ao longo de bastante tempo. São vários anos que a gente, no final do ano, realiza essa grande festa da família. Ninguém seja rico, seja pobre, um velhinho sempre bem. Aplausos 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 Aplausos